O mês de janeiro é marcado sempre por uma avalanche de contas, IPVA, IPTU, material escolar. Mas, junto com o ano, também começa uma nova oportunidade de pagar todas as dívidas e organizar a vida financeira, como mostra a reportagem de Samara Bastos. Todo começo de ano vem acompanhado das famosas promessas. Eu quero ser mais organizado com as minhas finanças. Em 2017 eu quero ficar rica. Então, é bom colocar as contas em dia. Não é nada agradável falar em finanças logo no começo do ano, mas é necessário. E o desafio é grande. Já tem IPTU, IPVA, sem falar no material e na matrícula escolar. Por isso, agora é hora de sentar e avaliar o seu orçamento para passar 2017 longe do vermelho. Para te ajudar, nós viemos conversar com este educador financeiro. Segundo ele, a primeira lição é reunir a família e elaborar um orçamento em conjunto. Consentiu-se todos de que neste ano irão comprar apenas o necessário. Planejamento familiar nada mais é que você buscar pelo consenso familiar, dos objetivos, dos desejos e os sonhos de todos os membros da família. Filhos, cônjuge e saber o que quer realizar em 2017, 27, 37. Não pensar só a curto prazo, a médio e a longo também. Depois da conversa, comece a cortar gastos. Eu preciso fazer um diagnóstico, saber para onde está indo cada centavo do meu dinheiro. Cortar significa reduzir em média 30% de excessos que a gente tem todos os meses. Com isso, 30% de excesso em um mês, em 12 meses eu terei 360%, ou seja, 3 salários a mais daquele que eu ganho mensalmente. Importante também não comprometer mais de 30% da renda com parcelas, sejam de empréstimos ou compras. E, por fim, aprenda a guardar. Eu tenho que ter aqui o que eu ganho, menos os meus objetivos e sonhos, o dinheiro para essas finalidades, depois vêm as minhas despesas. Laís entrou com o pé direito em 2017. Ela é dona desta lanchonete e, apesar das contas de início de ano, está com um orçamento tranquilo. Teve vários vizinhos que fecharam e, graças à minha organização, eu consegui manter as portas abertas. Porque, se não fosse isso, eu teria fechado. E tenho certeza que daqui para frente vai ser só coisa boa. Mas nem sempre foi assim. Durante anos, Laís passou sufoco com o orçamento. As contas nunca fechavam. Cansada de tanta dor de cabeça, ela procurou um curso de educação financeira. E, no primeiro mês, já viu a diferença. Só de guloseimas, de cafezinho, de besteiras assim, eu consegui economizar R$ 326. A primeira coisa que ela aprendeu foi anotar neste caderno tudo o que gasta. Eu anoto tudo o que eu compro e anoto tudo o que sai, de marmitex, de almoço. Aí, no final do mês, eu fecho e consigo me organizar. É preciso anotar tudo. Energia elétrica, água, telefone, a padaria, supermercado, cafezinho, gorjeta, tudo. O resultado tem sido tão bom que, hoje, a empresária conseguiu aumentar o salário dos funcionários e ainda poupar 30%. Eu troquei os toldos da lanchonete, quitei o meu carro, pintei a lanchonete e já estou com a programação para trocar o jogo de mesas e as geladeiras da lanchonete. É um exercício diário, mas possível de ser feito. 2017 só está começando. Tem um ano inteirinho de trabalho e economia. Tem que correr atrás. Se economizar, no final, tudo dá certo. Tchau. Tchau.